Olá, eu sou o Felipe, o Salva Vidas do projeto Mundo Novo Paraíso, estou aqui para falar sobre um assunto muito importante, os primeiros socorros para acidentes domésticos. Nesse cenário onde estamos ficando grande parte do tempo, se não todo o tempo dentro de casa, é importante saber como reagir diante a esses acidentes e saber como preveni-los. Bom, eu separei aqui cinco tópicos para falar sobre os acidentes domésticos mais comuns que podem acontecer dentro de casa. Dentre eles podemos destacar os cortes, choques elétricos, sancramento nasal, asfixia e mordidas. Os cortes podem ser causados por objetos cortantes, como facas e tesouras, ou por objetos perfurantes, como pregos e agulhas. Os primeiros socorros, nesse caso, incluem a pressão do local que aconteceu o ferimento, com o pano limpo, após isso, limpar a ferida com soro fisiológico ou com água e sabão. Em casos que o objeto continua na pele perfurando, recomenda-se que você vá ao pronto-socorro para que seja feita a retirada corretamente, para que não possa causar algum tipo de hemorragia ou algo do tipo. Esse tipo de ferimento pode se tornar muito grave quando você não consegue estancar o ferimento ou quando o objeto perfurante pode estar com ferrugem. Como prevenir? Para prevenir, recomenda-se manter esses objetos longe ou distantes das crianças, com que ela não possa ter fácil acesso. Choques elétricos. Choques elétricos são mais frequentes em crianças devido à falta de proteção nas tomadas. E também pode acontecer devido ao mau estado do uso de aparelhos domésticos. Por isso, levando em consideração a isso, o que fazer quando ocorrer o choque elétrico? Os primeiros socorros incluem desligar o quadro geral da energia de força da casa, após isso, retirar a pessoa do contato com o aparelho ou a tomada, utilizando alguma madeira ou plástico ou algum material de borracha e deitar a vítima, para que não ocorra quedas ou algum choque. Após isso, ligar para a ambulância. Quando pode ser grave? Com o surgimento de marcas de queimaduras na pele ou quando a pessoa começa a apresentar tremores constantes ou desmaio, por exemplo. Como fazer para evitar essas situações? Primeiro, recomendamos fazer as manutenções do aparelho doméstico de acordo com o fabricante, além de, quando for utilizar alguma fonte elétrica, não utilizar de mãos úmidas. E caso exista criança na residência, sempre utilizar a proteção da tomada. Estamos sinalizando aqui. Vamos dar continuidade na próxima videoaula. Obrigado!